Hoje em dia, se você pegar uma construção convencional e pegar uma construção em EPS, se você colocar na ponta da caneta, mesmo se empatasse o valor de um e de outro, mesmo assim ainda valeria a pena você investir no EPS, porque você tem um conforto térmico muito melhor. Que você pode imaginar, como se você estivesse morando dentro de uma caixa térmica. Aquela mesma caixa térmica que a gente coloca lá, cerveja, no fim de semana, lá pra ir pra praia, ou coloca lá o churrasco e tal pra manter ele quente. Ela tanto mantém a temperatura quente como a fria. Então você tem aquelas questões de você manter uma melhor temperatura. No inverno você consegue manter uma temperatura mais estável, mais agradável. Não tão fria quanto você tem lá fora. Não tão fria como tá lá fora. É, porque locais muito frios, principalmente, você tem o quê? Durante o dia você tem um clima... Ah, tá fazendo frio hoje, tá 15 graus. Legal. A noite vai pra 10 graus. A noite você vai estar com a casa fechada, ela vai estar com uns 15 que tava durante o dia. No verão, contrário. No verão você tá lá fora com, sei lá, 30 graus. Ela vai te quebrar lá uns 20% da temperatura, pelo menos. Só da exposição direta. Se você tiver a casa fechada, imagina você fecha lá tua caixa de isopor, liga teu aparelho de ar-condicionado. Ele vai climatizar, vai deixar mais refrigerado ainda, tá? Desliga o ar-condicionado, ele vai manter você estar dentro de uma caixa fechada, lacrada. Você não vai perder aquela condição de clima como acontece. Na condição convencional, você desliga o ar-condicionado, acabou. Daqui a pouco você tem que ligar de novo. Quando você tá numa condição dessa, onde você tem todo aquele invólucro, vamos chamar assim, você tem uma barreira térmica, você vai manter aquilo ali. Música